Estamos de volta com o programa da comunidade, presta atenção nessa dica que eu tenho pra dar pra você. Nesse calorão não tem nada melhor do que dormir tranquilo com o ar-condicionado no máximo. Eu aposto que você aí em casa concorda comigo, não concorda não? Mas aí logo depois tem que enfrentar o calor. Frio em casa, calor em casa. Olha só que loucura. Calor na rua, calor no almoço, frio no trabalho. E assim vai. Logo começa aquele nariz escorrendo e a gripe é gripe, né? Só a família Vick pra resolver. A massagem e o toque de Vick Vaporub aliviam os sintomas da gripe e resfriados a partir de 5 minutos pra uma recuperação mais rápida. Agora, se você tá naquela correria do dia a dia, Vick Inalador, olha só aqui, olha. Vick Inalador é prático e também alivia a congestão nasal em 5 minutos. E pra complementar sua recuperação, Vick Pirena tá aqui, olha só. Que alivia os sintomas da gripe pra você dormir bem a noite toda. Cuide da sua família com o toque de carinho da família de produtos Vick para os sintomas da gripe. No norte é Vick. Com toda certeza é Vick e Vó Nascimento. Quando pega a gripe aqui, já faz logo com o Pirena dele, toma logo o chazinho ali no puxado, viu? Porque Vó Nascimento não é besta nem nada, é esperto. 11 horas e 36 minutos. Olha só, gente. Você vai conhecer agora a história de um canadense bem-sucedido e que adora se aventurar. Ele tem uma paixão. Uma paixão que ninguém substitui pela bicicleta. Sabe quantos países ele já conheceu de bicicleta? 42 países. Todos eles pedalando. Ele visitou esses 42 países pedalando. É um canadense que tem muita história de vida pra contar. Vamos acompanhar aqui na reportagem. Kurtz Flock, canadense, 47 anos de idade, ciclista por hobby. A aventura dele em Manaus começa na casa de um professor de inglês, que o canadense conheceu em um site especializado em viagens. E na casa de Uberlum, onde está hospedado, ele interage com a família. Quando pergunta ao anfitrião se ele tem algum receio em hospedar pessoas pouco conhecidas em casa, ele imediatamente diz que não. O dia que, por acaso, eu acolher alguém que tenha chegado com má intenção, com certeza ele vai mudar de ideia por ter sido bem atendido, bem tratado. Pelas ruas de Manaus, Kurtz vai conhecendo lugares, pessoas, sempre pedalando em um clima bem diferente do que ele está acostumado. Kurtz coordena uma equipe de escavação de gás e petróleo em plataformas em solo e também em alto mar durante o inverno canadense, que dura quatro meses do ano e pode chegar a temperaturas de até 50 graus abaixo de zero. Nos outros oito meses, ele viaja pelo mundo para aventurar e conhecer novas culturas. Em 12 anos, Kurtz conheceu 42 países. Já sofreu três assaltos em países diferentes, mas nunca desistiu da aventura. Já foram 125 mil quilômetros percorridos de bicicleta. E quando pergunto o que ele mais gostou em Manaus, responde de imediato, a beleza das mulheres. Minha primeira impressão em Manaus foi a incrível beleza das mulheres. O canadense fica em Manaus até a próxima segunda-feira e a linda capital amazonense vai passar por algumas cidades brasileiras, como Belém e Macapá, do Brasil, parte para a Venezuela em busca de novas aventuras com a bike. Minha gente, acabou por trabalhar só quatro meses, gente. E ganha dinheiro suficiente para se manter e poder aventurar o mundo, né? Conhecer o mundo afora e se destacar aí justamente por ter esse conhecimento todo. A gente lê muito livro, né? A gente pesquisa muito história, a gente sabe o que são as fotos, mas vê, ó, olho no olho é bem diferente, né? Que show! Muito show, muito legal. Olha só, você que está acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 39 minutos, a gente continua falando de bicicleta. Sabe que bicicleta é meio de transporte aqui para quem está indo para o trabalho também. O Curtis está se divertindo, está conhecendo, está fazendo turismo com a bicicleta dele. Mas tem muita gente que anda de bicicleta aqui na cidade para ir para o trabalho. E tem que tomar cuidado também, porque ciclista também tem regra para obedecer do departamento de trânsito. Por falar nisso, o Detran, no fim de semana, fez aí uma série de blitzes para poder fiscalizar o trânsito na nossa cidade, para transformar, tentar transformar o nosso trânsito num lugar mais seguro. Vamos acompanhar aqui na reportagem. Quem sai no fim de semana, dobra os cuidados. Com certeza. Por quê? Muita cachaça. O povo bebe mesmo, né? É verdade. Aí tem que ficar atento, né? Com certeza. Por causa do domingo, né? Todo mundo acha que é feriado, aí começa a beber, aí já viu, né? Motoristas bêbados e sem documentação foram as principais infrações que o Detran encontrou nesse domingo. Várias barreiras foram montadas na capital. Nessa, na Avenida Turquato Tapajós, 72 motocicletas foram apreendidas em duas horas de blitz. As fiscalizações foram feitas em parceria com as polícias civil e militar, por meio do Núcleo de Operações Especiais de Trânsito. Homens da Corregedoria da PM também acompanharam. Revistando os veículos, atrás de droga, arma, possíveis foragidos e do restante do veículo o Detran está abordando. Maior irregularidade, como sempre, sem habilitação e, em segundo lugar, o polemia. Aqui o carro guincho levou para o parqueamento motocicletas, muitas delas roubadas. Em todas as barreiras de fiscalização montadas nesse domingo, motoristas foram flagrados sem documentação. E em alguns trechos das principais avenidas da capital, o trânsito chegou a ficar lento. Olha só, gente, isso aqui é extremamente importante. Quem não deve, quem não está com nenhum problema na documentação, quem não está com nenhum problema na habilitação, não vai se incomodar em passar numa blitz. Eu me lembro que quando eu peguei a minha habilitação, ficava dando sinal para entrar em blitz. Eu queria era mostrar minha carteira nacional de trânsito, né? Eu queria era mostrar minha carteira nacional aí de habilitação. Então, a pessoa precisa ter essa paciência com blitz. A gente sabe que blitz atrasa um pouquinho quem está com pressa, quem está querendo chegar logo ao seu destino, mas é imprescindível que o Detran realize essas fiscalizações para recuperar a motocicleta roubada, como, por exemplo, você viu na reportagem da Marquise Pereira, que a maioria das motocicletas eram roubadas. Olha só, muita motocicleta roubada. Então, é muito importante que as pessoas que estão conduzindo seus veículos já saibam quais são os cuidados que tem que ter mínimo. Botar o cinto, ver se os pneus estão ok lá, bem cheios, ver se foi trocado o óleo, está com combustível e ver a documentação também. Porque andar sem documentação do carro, o carro vai para o parqueamento. Não adianta você explicar, ah, é meu, é meu, o carro é meu, eu esqueci. Como é que o agente do trânsito vai saber que o carro realmente é seu? O carro pode ser o carro, mas de repente ele para alguém que roubou o carro. E aí, vai ficar abrindo concessão porque a pessoa está teimando e mentindo, dizendo que o carro é dela? Não, senhor. A pessoa vai ter que mostrar, comprovar realmente que o carro é dela. E o agente de trânsito está ali fazendo o trabalho dele, que é apreender o veículo, apreender a moto, apreender o carro, apreender o que quer que seja, para poder levar para o parqueamento do DETRAN. Se o carro realmente for seu, vai passar o inconveniente de tirar e pagar as diárias lá do parqueamento. Se não for, aí ele já leva logo um flagrante e aí o delegado vai resolver se é receptação de furto ou se é roubo e furto de veículos. Então, vamos ter um cuidado aí, porque se ficar constatado que realmente é roubo, aí quem está conduzindo o carro, quem está conduzindo o veículo, é uma dor de cabeça. E não adianta dizer que não sabe, porque tem um aplicativo no celular que você coloca lá a placa do veículo, ou de duas rodas, ou de quatro rodas, e ele vai dizer veículo procurado por roubo ou não. Então, não tem como você ser enganado mais hoje em dia, tá? 11 horas e 44 minutos, quem não tem carro, anda de transporte público, anda de ônibus. E hoje começa o processo de cadastro e recadastramento do benefício da meia passagem estudantil deste ano. E o período deve ser estendido até o dia 28 de fevereiro. Vamos acompanhar na reportagem aqui na tela? Juscelio Paiva. Juscelio. Bom dia, Marcia Lasmar. É isso mesmo, nós já estamos no Sinetran, porque hoje começa o cadastro e o recadastro de estudantes aqui da capital. De acordo com o Sinetran, pelo menos 369 mil estudantes devem estar fazendo o recadastro a partir de hoje, aqui na sede mesmo do órgão, na Avenida Constantino Nery, no centro aqui da capital, bem ao lado do Termina 1. Bem cedo agora, os funcionários já estão realmente já para fazer esse trabalho. Mas aqui na sede do órgão, eles só estão fazendo aquele procedimento de retirada já da carteirinha Passa Fácil, do Passa Estudantil, a partir que o estudante faz o cadastro ali pela internet. Porque a partir de hoje, o cadastro só é feito pela internet no site aí da Prefeitura de Manaus. Para mais informações, nós vamos conversar com o Antônio Zanetti, ele que é o gerente de bilhetagem do Sinetran. Então, senhor Zanetti, a partir de hoje, os estudantes devem fazer esse cadastro e também o recadastro da carteira estudantil pela internet. Ok. Nesse ano, a gente está implementando o primeiro cadastro também pela internet e o recadastro como nos anos anteriores. Após o estudante acessar o site, preencher os dados de cadastro, nós vamos aguardar que a escola valide os dados que ele inseriu no cadastro. E após 72 horas dessa validação, o estudante de primeira viagem, digamos assim, pode vir retirar o cartão dele do Sinetran. Agora, tem a situação também com relação à foto, né, que é exigida para o primeiro cadastro. O recadastro também vai exigir que ele renove a fotografia, já que as fotos que nós temos no cadastro aí é bastante antiga e muitas vezes pode dar problema no reconhecimento facial. Certo. Agora, para os estudantes aí que não têm acesso à internet em casa e também têm dificuldades, né, de acessar, tem as lan houses. Pelo menos 15 lan houses estão credenciadas, senhor Zanetti, para fazer esse serviço aqui na capital. Correto. Eles vão dar um atendimento semelhante ao que o Sinetran vai fazer. E essa relação dos lan houses está no site também, com endereço, localização e uma concentração maior nas zonas mais populosas da cidade. Certo. O site é esse que aparece aí na tela, é o estudantes.manaus.am.gov.br. Então, é só o estudante ir lá fazer o cadastro e também, da mesma forma, o recadastro. Cadastro. Vale lembrar aí que esse atendimento, senhor Zanetti, ele vai até quando? Ele inicia hoje e vai até o dia 28 de fevereiro. Em virtude dessa alteração que foi feita, foi ampliado, né, o atendimento por internet do primeiro cadastro, resolveu se esticar o prazo mais 15 dias, que nos anos anteriores começava no início de janeiro e terminava dia 31. Esse ano vai começar dia 16, hoje, e vai até o dia 28. Muito obrigado, Antônio Zanetti, ele que é o gerente de bilhetagem do Sinetran. Então, fica aí o aviso, Márcia, a partir de hoje até o mês de fevereiro, os estudantes podem fazer esse cadastro e comparecer aqui no posto do Sinetran para quem fez o cadastro, né, 72 horas depois, três dias depois da aprovação da escola para retirar o Passa Fácil aqui no Sinetran, que fica bem ao lado do Terminal 1. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio Paiva. É muito importante dizer que o Sinetran está tomando medidas para poder garantir que aquela pessoa que tem o benefício é exatamente ela quem está fazendo o uso do benefício. A gente sabe que existem casos em que, ah, eu vou emprestar minha carteirinha para o meu primo, vou emprestar minha carteira para o meu tio, vou emprestar minha carteira para sei lá quem, e que essas pessoas não tenham benefício. Se você, se a sua carteira for flagrada com outra pessoa que não seja você, você que tem o direito ao benefício e você que está usando o benefício, essa carteira vai ser apreendida na hora e você pode ficar seis meses sem fazer uso do benefício. Aí você vai tirar de novo a carteira que dá direito à meia-entrada, à meia-passagem, né? Deu de novo para outra pessoa, vai ficar um ano e por aí vai, porque é um benefício para determinados critérios, para pessoas que preenchem determinados requisitos. Então não dá para você pegar a carteira, aí, ah, eu não vou estudar esse semestre não, e vou entregar para minha mãe, para minha mãe poder pegar ônibus pagando só a meia-entrada, a meia-passagem, né? A meia-passagem de ônibus. Não cai nessa, vai ficar sem a carteira. E aí quando for renovar de novo o direito, vai estar lá a suspensão por seis meses. Então vamos ficar esperto com relação a essas exigências da lei e principalmente vamos agir corretamente, que é para depois não reclamar, ah, porque o político fulano é corrupto, o político cicrano é corrupto, e você é o quê? E nós, né? Nós somos o quê? Quando a gente tem o direito que compete a gente por determinados requisitos, que nós preenchemos e damos esse direito para outra pessoa que tem condições de pagar a passagem e que não faz juiz a esse direito. O que é que nós somos? O corrupto é só o que pega o mais, não. A corrupção começa do pequeno. Quem faz um sexto, faz um cento. Não é assim que funciona? Não é desse jeito? Então se a gente é correto, temos que ser corretos o tempo todo. Não dá para a gente ficar fazendo de conta que é correto, ah, não. É só meia passagem. Isso aqui não é nada. Quem não tem que roubar mesmo é o político que está com o dinheiro público. É a meia passagem. Quem é que paga a outra metade? É direito do povo e quem paga é o governo. O governo que eu estou falando como um todo, tá? Não estou falando governo estadual, municipal, nem nada, não. Estou falando governo como um todo, é o dinheiro público. 11 horas e 49 minutos. Muda de assunto aí. Só tu não achou a freada ainda, Gisele? Aquela freada que o Ricardinho coloca, quando a gente vai dar dica aqui, que a mesa já está aqui preparada. Vou dar uma dica especial para você que tem do outro lado. Tem uma freada. Vai procurando aí que até o final tu acha. Vem cá comigo que eu tenho uma dica para você. Vem. Olha só, você que está aí em casa, está com o cabelo caindo, depois que acaba de tomar banho, o ralo está cheio de cabelo. Uma dor de cabeça é isso, né? Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu passei por um período de muito estresse e meu cabelo começou a cair demais. Toda vez que eu penteava, saía muito cabelo. Aí uma menina que trabalha comigo me indicou em Makeup Hair. Eu experimentei e gostei. Meu cabelo parou de cair, começou a crescer. Hoje ele está bem mais forte e com muito mais volume. E Makeup Hair funciona mesmo. Viu só? E Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo e Makeup Hair queda intensa. E Makeup Hair queda intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair queda intensa em 83% dos casos. A linha Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 11 horas e 51 minutos. Você que está aí do outro lado já sabe, hein? Está com queda de cabelo, fica com o cabelo mais cheinho. E Makeup Hair. Mas você que está com uma fome louca, aquela vontade de comer doce que nunca se aplaca, meu Deus, nunca acaba. Ai, meu Jesus. Desculpa, eu tenho um susto. Desculpa, gatinho. O gato acabou de cair aqui de cima da divisória, o gato. O gato se jogou aqui no chão e caiu. Vamos lá, voltando aqui para o nosso agora. Nossa agora premiada. O número é 3307-3950. Você vai ligar para participar do nosso agora premiado. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da vovó Tereza. O nosso agora premiado... Repita. Bolo da vovó Tereza. O nosso agora premiado, o nosso bolo da vovó Tereza, tem lá no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Atenção você que tem do outro lado, viu? Telefone para contato 994-2671-98272-2639. Olha aqui esse bolo, minha gente. O que é isso, meu Deus do céu? Diretor, eu falei que eu vou pagar outro bolo para quem ganhar. Arruma uma faca para eu partir esse bolo e comer aqui ao vivo. Que aí depois a gente vai já aqui, olha, pede para a produção arrumar uma faca aí, que eu vou mostrar para o pessoal de casa como é que é esse bolo. Dentro desse bolo aqui eu vou pagar para a produção, tá? E já vou encomendar outro da vovó Tereza para entregar para o ganhador. Mas eu quero mostrar como é que é dentro desse bolo. E aí eu vou ter que dar um pedaço para o pessoal que está aqui. Eu vou dar um pedaço para esse gato que está fraquinho, coitado. Está caindo aqui de maduro, né? Eu vou dar aqui um pedaço para esse gato. Tu vai querer um pedaço de bolo, gato? Vai, meu filho. Está tudo bem aí? Melhorar-se, filho. Melhorou? Tá, né? Então vamos lá. Ai, ele só gosta de whiskas? Que sabor, gato. Whiskas carne? Whiskas frana? Oh, meu Deus do céu. Cadê, maninho, o negócio da foto? 11 horas e 53 minutos. Eu quero a faca para cortar o bolo. Arruma a faca aí para cortar o bolo. Ninguém. Olha, gente, por falar em cortar, eu vou pedir para ela. Para você que eu vou mostrar agora. Traz uma faca para mim que eu quero partir esse bolo aqui. Isabel, olha só. Menina, foi lá na Carol, foi? Gente, olha a camisa dela. Gente, a Carol Beauty Center deu um grau na Bebel. Bebel toda boçal. Olha que linda que ela ficou. Porque a Carol, ó, até a Marquise está dizendo que ela ficou metida mesmo. Olha, a Carol é especialista em louro. Ah, bonita? Foi? Eu ouvi metida, mas ela também está metida. E é o que eu estou dizendo, tá? Olha, porque a Carol, ela é especialista em louro, mas ela faz todos os serviços. Então ela corta o cabelo, ela é especialista em cacho. Ela dá um jeito nos cachos da Bebel. Linda, por isso que a Bebel estava dando pinta hoje aqui. Não queria nem fazer nada assim para não molhar o cabelo, né, menino? Bebel, minha nega, traga para mim uma faca para eu partir o bolo. Eu quero dar um bolo para você, um pedaço, uma fatia. Olha aí a Bebel na transformação da Carol Beauty Center. Com essa imagem. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Enche a tela com essa foto. Presta atenção, ainda ganhou uma maquiagem, um batom vermelho, porque ela é enxerida. Ela quer um batom... Olha como ela era. Ei, mas ela está na escova aí, hein? Ela está na escova. Ela está na escova, porque a Bebel tem o cabelo enrolado lindo, cabelo cheio, assim, enrolado. Aí ela foi para o jogo, fez uma escova. Mostra de novo a Bebel agora na transformação. Eita. Chega a estar com quanto agora, Bebel? 28? Está com 28, não é, Bebel? Minha idade. Meu Deus, não vou falar... Não, não. Eles aqui... Não. Quem manda? Não dá valor e tal. Deixa para lá. Olha, Deus me livre. Remoto. Não. Não, não vou dizer isso não, gente. Porque ela está com o namorado agora. Vai com o intervalo. Com essa foto da Bebel. Põe aí, Cris. A gente volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí. 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 Não sai daí, não sai daí, não sai daí.